E aí Yeah! Fala galera, Maiconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês o que? Mais um vídeo aqui de LFS, mano, e a gente acabou de pegar uns explosivos ali Bom, eita porra, eu tô escutando barulho de polícia, velho E a gente acabou de pegar aqui mais uns explosivos, estamos trabalhando de táxi, tá ligado? Nós estamos trabalhando de táxi, eita porra Eita, bati Porra, essa? Ah, acabou Ué, pera aí Anti-radar, item Explosivo Como assim, emissão de multa? Eu tomei multa? 68 mil de prejuízo, meu irmão Agora fodeu Não teve nem como eu sair daqui, eu tô tentando entender Andando com explosivo aí, senhor? Andando com explosivo? Eu? Eu não, senhor Cadê? Cadê? Não, senhor Isso aqui é remédio Isso aqui é remédio de taja vermelha Entendeu? Aham, sei É pra minha avó O que que eu encontrei no seu veículo? É pra minha avó É pra minha avó É um remédio É um remédio gástrico Tá ligado? É um remédio gástrico Pra parar a explosão de ventre Quem sabe ele cai A explosão de ventre Entendeu? Entendeu? Não é explosivo não, senhor Essa foi boa É remédio Taja vermelha Se o senhor quiser Vai matar a velha Vou não, doutor Vou não Eu não mato ninguém, não Vai matar a velha Eu não mato ninguém Mato não, senhor Mato não Mato não, pô Isso aí É coisa É Eu não sei mais o que que eu falo O que que eu falo, velho? Me julho da explosão de ventre Puta que pariu, mãe Fala aí alguma coisa, mano Ô, senhor E aí O que o senhor acha que eu devo fazer? Ô, senhor Quer que eu fale a verdade? Quer que eu fale a verdade? Quer que eu fale a verdade? Ó, ó Assim, ó Assim A minha esposa A minha esposa A minha avó A minha avó A minha avó Tá precisando Desse remédio Entendeu? A minha avó Tá precisando Desse remédio Entendeu? Então, tipo assim Então Então Tem que ajudar É foguete Ano novo Não É Isso é Mas sua avó Toma explosivo Ela é não É uma explosão De sabor É isso aí Olha lá, ó Tá vendo? Os meninos já tentam entender Vai explodir É Ela 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 gosta Gosta De fazer Fazer Umas Umas Traquinagem É Bombinha de São João É Bombinha de É bombinha de São João Entendeu? É bombinha de São João É ou não é, galera? É Stonks Pô, mano Vai pra academia Toma bomba A avó dele É cheia das maluquinhas É não Infelizmente Terei que prender O senhor Pro portal Delegais Ô, doutor Complicou Desculpa aí Da próxima Da próxima vez Da próxima vez Eu compro Eu compro Aquelas que estouram No chão Aquelas Que estouram No chão Não é, rapaziada? É Se fudeu É Fazer o quê? Comecei o jogo Acabei de pegar Bomba, velho Só porque Eu comecei a gravar Eu comecei a gravar Um caravar Não teve muito o que fazer É Agora eu comeu Uma cadeia Né? Com minha cadeia Não tem muito o que eu vou fazer Minus 68 mil, velho Quanto que eu ia ganhar nessa entrega? Só pra me saber Amanhã Ó Escuta o que eu tô falando aqui Escuta o que eu tô falando aqui Amanhã Eu vou Meu Deus do céu Esse cara aqui Tá começando Tá 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 Peraí Não, vou mandar Eu vou só até lá mesmo Ó Puto que eu tô falando aqui Puto que eu tô falando aqui Amanhã Eu vou acordar Seis horas da manhã Só pra mim fazer Esse negócio de explosivo Não quero nem saber Não vai ter copo nenhum Nós vamos fazer o bagulho E vai dar bom Eu vou Eu vou fazer Ô, mano Pô, que paia, velho Agora vem a fiança Como é que eu faço? Tem como eu participar? Aí, galera Aí, ó Vou mostrar o chilindró Pra vocês Ah, tá 4.500 a fiança Nossa senhora Aí, galera Ó Vou mostrar pra vocês Aqui, ó Pra quem nunca viu A cadeia Tô mostrando pra vocês Eita Que foi isso? Vou mostrar pra vocês A cadeia Tá vendo? Ah, não Até que o valor da fiança É baratinho 4.500 Tá vendo? Aí, ó Vou mostrar pra vocês Como é que é A cadeia A cadeia é maravilhosa Coisa linda 4 quadrados Ó Aqui pode subir aqui, ó É cheio da água o negócio Tá vendo? Aquele ali é o Endel Esse aqui é meu amigo de cela Pra quem nunca viu Amiguinho de cela Meu Entendeu? Vai abrir amanhã live 6 horas da manhã Você vai ver se eu não vou fazer Essa parada dessa bomba Aí, paguei a fiança Mano Eu estou chateado Eu estou com menos 68.000 Eu fiz hoje Aqui em live com a galera Não sei nem quanto que eu fiz Vou ter que ir lá Vou ter que ir lá verificar O que que está acontecendo Com a minha pessoa Vamos lá no banco É Vamos no banco Desnegativar Depois eu vou passar No Detran, né? Peraí Deixa eu passar lá no Detran Primeiro Pra ver o que aconteceu Que eu estou sem juízo Na cabeça Ai, meu Deus do céu Viu, velho Eu já perdi até o rumo da vida Olha Dá licença Já perdi Já perdi Até o Covid-19 Acabou de bater em mim Já perdi o rumo da vida A coisa não funcionou Do jeito que eu estava querendo Entendeu? Não sei o acerto O que que vai acontecer E, mano Deixa eu passar aqui Chateadão com isso aí Tentei Falar com vocês O TT é mentira O TT ainda falando Que é o explosivo de vó E tudo Que vó gosta do negócio De São João E tudo Não deu Falei com ela Que o remédio Era uma explosão De sabores Também não deu Bem que ele tinha que liberar Eu ali, né, velho Não, Zé Vamos trocar uma boa ideia Nós dois Você me passa dois mil A gente resolve Mais com mais mil Entendeu? E a vida continua Deixa eu ver O que que é o eixo, mano Eu estou até vendo O que que vai ter aqui Poxa Entrei na traquinagem Quatro mil de multa Deixa eu pagar Não tem como pagar Não tem dinheiro Agora eu estou lesado Estou liso Espera aí Que eu vou ter que ir lá No Santander Vamos lá no Santander Resolver o que que está rolando Ô, velho Ô, vida Cinco horas de live E o gado fora Nós já tínhamos juntado Um dinheiro Aí, não Vamos fazer um negócio De explosivo Vamos explodir todo mundo É, velho Vamos explodir todo mundo É legal, velho Tem que explodir todo mundo Doido Vamos explodir todo mundo Não Eu nem explodi, né Ele não te deixou Eu nem explodir Que eu não saí nem da areia Já chegou lá Já bicando Ô, mas o que que é isso aqui? Ô, mano Isso é 108 mil Por que que eu tomei Isso é 108 mil na lata? Ô, o povo está achando Isso aqui é em quanto de carro Isso é um banco, minha gente E o dael aí Ô Tava Tava interessante, viu Quanto que está meu empréstimo aqui? Deixa eu ver Eu vou precisar até do empréstimo Disponível 46 mil Mas também eu vou pagar 1.5 de juros Pudeu, viu Ah, não Eu tenho 94 mil, velho Então Deixa eu sacar aqui Vou sacar 80 Tá Aí Tirei o negativo que estava ali Pô, mano Perdi o dinheiro todo Eu perdi o dinheiro todo Vai, meu filho Faziliza Faziliza Perdi meu dinheiro todo, velho A venda estorquecente Pois é, mano Vou vender, não Toda vez que eu vou vender, mano Eu arrumo adrenalina Não deu nem Não deu nem percepção Que esse carro meu Ele é tração traseira ali Você viu como é que ele saiu ali? Eu saí e bati no negócio Ele pegou eu Não teve nem muito Não teve nem um Como é que fala? Não teve nem uma perseguição O carro tá O carro é traseiro Ele entra naquela areia ali, mano Fica um absurdo de horrível Tá ligado? Dei mole Se fosse meu Meu golzinho Dava pra dar até uma fuga, eu acho Não sei, mano O que vocês acham? Deixem os comentários aí Eu não sei, mano Vamos lá agora Ah, não Eu tenho que ir no Detran, pô Pra onde é que eu tô indo? Eu já tô perdendo até as Eu tô perdendo até as ideias Já tô perdendo até as ideias Já eu já não sei mais nem o que que eu faço Ó, Detran Tem que ir lá no Detran Pagar essas paradas aí Que triste, viu? Eu tô triste Eu fiquei triste agora, mano Falar com vocês que eu fiquei feliz Eu não fiquei não Vou olhar pros lados aqui Que só tem dois Vocês não são doidos? Eu sou mais um, né? Pô, mano Ó o cara Passou aqui Então não sei o que Que a lateral toda macaiada Vamos ver se meu carro tá zero Meu carro também tá zero Táxi Não quer ser mais taxista Achei que eu ia pegar uma bomba Eu vou pegar outra bomba ali de novo Só pra ver de colher Porque eu tinha que trocar de carro, né, mano? Com outro carro Não, eu vou deixar Eu vou deixar eu pegar essa bomba No próximo episódio Porque eu Esse carro Como é que eu troco a tração desse carro? Eu tinha que tomar um jeito de trocar Porque eu gosto muito desse carro aqui Entendeu? O que aconteceu em 10 minutos? Meu filho Você não tem nem noção Do que aconteceu em 10 minutos Perdi tudo que eu ganhei aqui O cara na live perguntando aqui Multa 4.800 Beleza Tá pago Sobrou 6.000 Tá bom Tá ruim não Vou voltar a trabalhar de táxi Entendeu? Táxi ia dar mais emoção Entendeu? Coloca a bomba na viatura Certeza, Matheus Eu vou botar essa bomba na viatura, mano Foi muito sacanagem Não, Zé Apesar que o polícia foi gente boa Vou olhar Trocou uma ideia Foi o Zé O que você tem com essa bomba aí? Eu vou, velho É eu, né? Poxa Queria dar um rolê com a bombinha, mano Só pra dar um rolê, tá ligado? Só pra vir de colher Eu vou instalar o IPTV O que vocês acham? Vou instalar o IPTV, mano Sei lá, mano Eu tô pensando aqui O que eu posso fazer, velho Pra garantir um ganha-pão, mano Que... Nossa, mano Não, tranquilo, Toys Tá maluco? Não tô de desculpa não, mano Não tem nem essa desculpa não Não tem nem o que fazer, velho Não tem nem o que fazer Eu... Oi, velho Não tem nem o que fazer, mano É, velho Mas tava indo pra festa de São João É Fui pra festa de São... É o nome do vídeo Fui pra festa de São João E levei foguetinho Ai, velho Vamos lá, vamos lá Tô pensando aqui pra onde é que nós O que que nós vai fazer? Galera da live Manda uns comentários legal aí O que que a gente pode fazer aqui? Que a gente já se ferrou tudo de grandão, né? Ô, louco O Samu aqui passa mais doido que eu, hein É pra cá aqui, mano Esse aqui é Red Vou fazer essa entrega de táxi aqui Porque é, pelo menos, é uma coisa lista Eu perco o dinheiro mais do que ganho aqui, meu filho Valentim Terra Preciso chegar rápido O cara falou que precisa chegar rápido Se a polícia me parar aqui Eu vou falar assim Não, ó Você conversa com o cara ali E foi o cara que tá pagando a mais pra me acelerar Vambora O cara falou que precisa ir rápido Vamos lá, rápido É o cara que falou Fui eu, não Nem de nada, hein A polícia parar aqui Eu, que eu tô em alta velocidade Vou falar assim, ó Você fala com Você fala com o camarada Que tá aqui na minha traseira Que eu não sei de nada, não O cara falou que precisava chegar rápido Cheguei, meu irmão Tá doidão? Você quer que pare na porta, é? Aí, ó Pronto Feito, duas estrelas Eu vim mais rápido que eu posso Cara, filha do maço Eu não ia, rapaz Taxista Taxista não tem mãe, não, mano Fiu pra tu Nossa Vambora, rapaziada Quero ver o pau quebrar Agora eu sou um cara meio sem lei Eu não vou pegar nada Eu não vou pegar nada no Como é que fala? Eu não vou pegar nada lá no 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 pablito aqui, não O pablito aqui é muito vacaiado, zé O pablito aqui Nossa senhora Pra quem é tração traseira Tá ferrado ali Vamos ver o que que tem aqui Eleições Ó, tá de amarelo Vou candidatar Quanto que é pra te candidatar? É, é, é mil reais Aqui, ó Tô te candidatando a prefeito Pera aí O investimento tem que ser no mil e cem mil Calma aí, véi Tô Pode passar Lá, buçanha Tá vendo que não? Passa Filho do capiroto Aí Buzinando pra mim, véi Transporte de dinheiro Trabalho de segurança Ó, eu tenho ganho aqui Cês mil Deixa eu pegar esse cês mil aqui Ó, ganhei cês mil na prefeitura, viado É, que da hora Eu tô precisando de um advogado Eu juro pra você Que eu tô precisando de um advogado Que eu já fui preso aqui cinco vezes E eu tô precisando de um advogado pão Advogado que vai me ajudar Entendeu? Advogados em pão Top Mas tá valendo Começa assim Depois fica pior Continue Noi